Fala pessoal, sou o Bob Max e galera, nesse vídeo eu vou trazer mais um desafio no Crossing Road. Vamos lá. Eu tô jogando aqui a versão modificada, tá? É a versão alterada do Crossing Road pra ficar todos os personagens liberados. Olha o peixinho aí, bonitinho. Pra ficar um gameplay mais legal pra vocês, pra ter mais variação, porque no meu mesmo, falta mais de 10 pra eu completar o jogo 100%. No meu save original, não S6. Então aqui no S5 eu tenho ele hackeado, tá? Que é a versão hack, versão modificada. Então vamos lá, ver quanto que a gente faz, se a gente consegue bater o meu recorde. O meu recorde eu acho que é quase 300. Vamos lá. Vamos lá, dragãozinho. Representa a nós aí na quebrada. Vamos atravessando na moral, na moral. Ai, caí! Meleca! Ó, aqui ó, nesse aparelho, no tanto, o meu recorde tá 103. O meu recorde tá 103. Não tá o meu recorde verdadeiro. O meu recorde verdadeiro é 237, 297, uma coisa assim. Mas vamos tentar bater o nosso primeiro recorde aqui, né? Que é 100. Então é mais fácil. Vamos lá. Cara, que calor. Eu tô pingando, cara. Gravar os gameplays. Não é fácil. Quem é youtuber aí que grava direto? Tá ligado do que eu tô falando, meu? É celular quente na mão. É luz ligada na sua cara. É a TV ligada pra passar o gameplay esquentando também. É o calor do dia que já abafa um pouco o ambiente. Cara, então fica, meu... Enquanto pra vocês aí vai tá 26 graus, aqui pra mim tá tipo uns 28, meu. Tá uns 3, 4 graus sempre acima do que vocês estão sentindo aí. Então, meu, é tenso gravar, cara. O ideal seria ter um ar condicionado, mas eu não tenho. Vamos lá. Agora a gente vai com o sapinho. Vamos lá, sapinho. Representa nós aí, cara. Ah, já bati. Vamos lá tentar mais uma vez. Copinho de leite de novo. Pote de leite. Opa. Aê. Olha a velô, olha a velô, olha a velô. Olha a velô. Olha a velô. Aê, moleque. Fizemos quase 50, hein. Opa, 53, rapidão. Muita calma nessa hora, volta. Não, não. Vamos lá, concentração. Vamos com o koala. Não. Bati de novo, meleca. Calma, Bob, tranquilo. Tá tranquilo, tá favorável pra nós. Beleza. Volta. Vou. Calma, Bob. Tranquilo. Nossa, vou com o ET. Vamos lá, ET. Ah, que delícia, cara. Ah, que droga, velho. Bati. Nossa, olha isso aqui, que legal. Esse ETzinho vai ficar num ângulo diferente, mano. Vamos lá. Calma. Concentração. Não vem a águia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai dar certo. Um. Vai dar certo, vai dar certo. Muita calma nessa hora. Vamos lá, Bob. Aê, moleque. Vamos lá. Opa. Olha, eu pulei de novo o troco. Tava indo bem, galera. Cara, que calor. Eu vou derreter. Vamos lá. Eu tô com uma raposa. Será que é uma raposa? Sei lá. Acho que é um cachorro. Cachorro. Vira lata. Ai. Opa. Olha a técnica. Olha a técnica. Beleza. Não, volta. Volta, menino bonito. Aê. Vai, moleque. Eu acho que agora a gente vai, hein. Será que a gente vai conseguir passar? Ah, volta. Vai conseguir passar o nosso recorde nessa vez? Não. Não. Uh. Uh. Vamos lá, cachorrinho. Tamo nos 80, hein. Vai. Vai. Não. Eu passei. Eu errodo. Cara, tava ali na frente. Vamos lá. Meu, eu quase passei. Cara, eu só vou parar esse vídeo quando eu conseguir passar o nosso recorde. Eu vou tentar fazer esse desafio. Tipo, meu, continuar o gameplay até passar o recorde. Aí vocês vão ver se eu demorei meia hora, dez minutos, cinco minutos. Quanto tempo eu demorei para passar o recorde? Droga. Porcaria. Vamos lá. Eita, Brasil. O bagulho tá rápido. Opa. 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 Não. Meleca. Minha batata frita já era. Dragão de novo. Vamos lá. Opa. Não. Mano, eu não apertei, cara. Tocou sem querer. Opa. Pac-Man vai dar sorte, hein. Vamos lá, fantasminha. Não. Bom se vazai. Bom se vazai. Vamos lá. Nossa, o trânsito do carro congestionado. Não. Cara, eu pensei que ia dar tempo. Vamos lá. Opa, opa. Opa, opa. Vamos tranquilo. Vamos na moral. Olha o jacaré. Beleza. Opa. Voltou. Não. Droga. Mano, eu vou fazer mais de 100 nesse negócio, cara. Ela tá me tirando. Nossa, o macaquinho, velho. É um guaxinim. Não. Vai, 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 vai. Esse guaxinim aqui, tinha uma vizinha que morava aqui do meu lado, não. É uma vizinha que mora lá no outro bairro, Cabeção. Tinha uma vizinha aqui na minha rua, que ela tinha esse macaquinho, cara. Então, ei, eu já vi esse macaquinho aqui. Eu nunca peguei nele, não. Mas, eu já vi esse macaquinho aqui. A minha vizinha tinha ele, cara. Era muito louco. Ai, pfff. Era muito louco. Vamos lá. Então. Ô, Léo. Opa. Opa. A gente tá jogando com o Ornitorrinco. Bonito o seu nome, viu, rapaz? É muito bonito. Opa. Atravessando a rua na mural. Aê. Vamos lá. Será que o Ornitorrinco vai dar sorte pra nós? Ah, não acredito. Bati. Caraca, velho. Mano, eu já tô ficando irritado, hein. Eu não tô batendo de propósito, não, cara. Eu tô tentando. Eu tô tentando de verdade. Ah, mano do céu. Olha isso. Vamos lá, Bob. Vamos lá, mocinha. Ajuda a nós, hein. Aê. Opa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tive mais uma madeira. Aê. Não, eu pensei que não tava na frente dela, mas tava. Dá pra ela ter pulado. Vamos de pinguim. Ah, moleque. Vamos nessa. Olha a velô. Olha a velô. Eita, barazinho. Olha que a gente volta. Quase fizemos 50 direto, hein. Caraca. Opa. Pinguim tá dando sorte. Foi. Aí. Ah, moleque. Que moleque bom. Volta. Volta. Acredito, cara. Nossa, mano. Nem andei. Vamos lá. Vamos lá, Bob. Concentração. Vamos passar esse recorde. Ai. Ah, mano. Só chego nos 50, cara. Vamos lá. Será que eu não vou conseguir, meu? Eu não acredito. Cara, eu não quero arregar, mano. Eu não quero arregar. Eu quero de verdade tentar ultrapassar meu recorde. Vamos lá. Muita calma nessa hora. Eu pulei. Mas. É. Eu não tô trazendo com tanta frequência. Teve um easter egg nesse gameplay, hein. Será que vocês vão ver aí o easter egg? Eu deixei um easter egg aí, meu. Olha o easter egg aí. Olha o easter egg aí. Beleza. Pô, galera. Completamos mais um nome. Quem gostou do vídeo. Deixa um gostei. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se para ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu. E qual será o próximo personagem que a gente vai pegar aí na caçada dos nomes? Até a próxima. E aí, tempo real, tá? Não é jogo gravado, comentado em cima. Todos os meus gameplays, a maioria, 99% é gameplay e tempo real. Eu não jogo primeiro, todo concentradão, para depois comentar em cima. Então fica um pouquinho mais difícil. Mas não é desculpa, não. Ah, mano. Vamos lá. Agora eu tô com raiva, velho. Ah, fruta que caiu do céu. Vamos de novo. Jogador de cricket. O Ed Baseball, um dos dois. Ah, mano. Eu já tô começando a tremer, cara. Não acredito que eu vou desistir, meu. Eu não acredito que o jogo vai fazer eu desistir. Não posso ficar muito nervoso, já começa a me dar as tremedeiras. Aí que eu não vou conseguir mesmo, relaxa. Respira, Bob. Vamos lá, com calma. Torce por mim aí, galera. Torce por mim aí. Cara, meu irmão tá suada pra caramba, mano. Vocês não têm ideia. Meu dedo tá tremendo. Vamos lá. Não! Não! Aê! Aê, moleque! Vamos ficar bem na frente ali do matinho. Vamos lá. Beleza. Eu acho que agora vai, hein. Não! Não! Eu não acredito! Faltava cinco pulos! Cinco pulos! Volta! Vamos lá, concentração. Concentração! Para de tremer, Bob. Bob, para de tremer. Quem me conhece, tá ligado? Que não é zoeira, viu? Eu tremo, quando eu fico nervoso, eu fico tremendo mesmo, meu. Parece que eu fico com mal de Parkinson, tá ligado? Treme tudo e o bagulho fica punk aqui, cara. Meu dedo tá... Tá balançando que nem louco aqui, meu. Mano, olha isso, cara. Olha isso. Vamos lá. Olé! Passa reto, juremão. Vamos nessa! Atropelou, delícia. Gosto, adoro. Obrigado. Adoro. Mano, eu tava no 99. Vamos lá. Vamos lá, morceguinho. Obrigado, trem. Eu queria mesmo. Eu morri de propósito. Opa! Morri de propósito de novo. Obrigado. Coisa boa. Adoro. Delícia. Vamos lá. Não vou nem comentar. Não vou nem comentar. Vamos nessa. Obrigado, feliz, contente. Vamos lá, macaquinho. Meu, me dá sorte, hein. Ah, mano do céu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Oh! Cara, eu vou desistir. Quanto tempo? 16. Vamos lá. Mano, eu não sou o arregão, cara. O jogo não vai me vencer. Eu não sou. Eu não sou o arregão. Que de tamanho eu vou tacar esse negócio no chão, cara. É parcozeira. Vamos lá. Vamos lá. Mano, cara. Cara, já estou começando a até me dar fome. Vamos lá, Bob. Calma. Calma. Agora vai dar certo. Vamos lá, Bob. Vamos lá. Não! Não, cara. Não, cara. Não. Vamos lá, tiozinho. Vamos fazer 100. 105. Só a gente fazer 105, cara. 105 não é nada. Vamos lá. Para de tremer, mão zoada. Para de tremer. Opa, moleque. Tamo de capoeirista. Mano, agora o bagulho vai, velho. Agora a gente está representando o Brasil com o capoeirista. Vamos lá, velho. Vamos lá, Bob. Vai dar certo. O capoeirista é zica. Olha a carreta furacão. Não! Cara, que susto. Voltou. Beleza. Não, voltou. Voltou. Não! Filha de uma mãe. Cara, eu não vou desistir, mano. Nem que esse vídeo demore uma hora, velho. Não vou desistir. Não vou. Não vou. Não vou desistir. Eu não vou desistir. Vamos lá. Filha da mãe. Obrigado. Opa! Marcaquinho peidorreiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Representa. Representa a Bob Max, mano. Representa. O cara já está começando a me dar fome, mano. É tremedeira. Fome. Eu quero bater logo o recorde para eu poder comer. Deixa eu comer, jogo. Deixa eu comer, velho. Eu preciso... Eu preciso sair daqui, mano. Vamos lá. Girafa. Vamos lá com a girafa. Será que a girafa vai dar sorte? Vamos lá, girafa. Vai, trem. Vai, 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 vai. Opa. Aí. Beleza. 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 Não deu. Não deu. Não deu. Não deu. Não deu. Passa o trem. Beleza Mano Mano, quando eu coloco uma coisa na cabeça, velho Não adianta E eu vou bater esse recorde Eu vou bater esse recorde, mano Nesse vídeo eu vou bater esse recorde E é, mano Opa Porcaria Vamos lá Vamos lá Vamos lá, loira delícia, vamos lá É a malhadinha, todo mundo gosta Vamos nessa Vai dar certo, hein Com a malhadinha vai dar certo, hein Opa Não Calma, Bobby Calma, calma, calma Calma, calma, calma Opa Eu não acredito, cara Puta que fome, mano Mano do céu Tô com muita fome, cara Vou comprar uma pizza Vou comer sozinho, meu Lindo dia Lindo dia Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, sapinho Sapinho tá representando nós Filha de um mamãe Filha de um mamãe Vamos lá Vamos lá Opa Opa Será que agora vai dar certo, cara? Será que eu vou poder comer? Eu vou poder comer? Ah Eu acho que agora vai, hein Ah, moleque Eu acho que agora vai Ah, moleque Lanche liberado Cara Tô me Opa Vai, 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 vai Eu só tô pensando no próximo gameplay Que eu vou ter que superar A quantidade que eu fizer aqui agora Já passei o meu recorde Esse vai ser o último A última Traçada 134 Pô, galera Esse vídeo então vai ficando por aqui Quem gostou Deixa um gostei Comenta, compartilha E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil Inscreva-se pra ajudar O crescimento e a divulgação Muito obrigado pela visualização de todos Valeu E até o próximo desafio Das 134 Dos 134 pulos Até mais